Oi galera da Lei do Véu, estou feliz demais de identificar vocês, vocês são uma inspiração do Brasil e do mundo e nesse finalzinho de ano, início de ano novo, eu quero desejar a graça do Senhor sobre vocês, o poder do Espírito Santo, para vocês continuarem e levar essa geração para além do Véu, esse Véu que foi rasgado, que hoje nos dá acesso a Jesus, que Deus abençoe vocês e que vocês sejam sempre loucos por ele.